A Embaixada da Hungria demitiu dois funcionários brasileiros depois do vazamento da visita de Jair Bolsonaro pelo jornal americano The New York Times. As demissões não foram justificadas formalmente. Além disso, não há confirmação oficial se o desligamento dos funcionários tem alguma ligação com o vazamento das imagens. Um dos contratados trabalhava como secretário do embaixador da Hungria no Brasil, Miklos Raumay. Já o outro atual... Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, trazendo as últimas notícias. Essa notícia aqui, esse vídeo de hoje, eu acho que ele entra em um dos mais importantes para a nação brasileira. Um dos mais importantes, porque o que estão tentando fazer agora é gravíssimo. deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa força para a gente, se inscreva no canal e vamos juntos assistir esse vídeo que, rapaz, cada dia que passa o negócio vai se estreitando, vai se complicando ainda mais. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste e vamos lá ver o vídeo, né pessoal? Poxa vida, né? Não tem um minuto de paz no Brasil, gente. Como que pode ser desse jeito? Bom, e nesta quarta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, assinou acordos de cooperação técnica entre o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia com a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União. De acordo com o ministro, a entidade que, segundo o TSE, vai atuar para coagir discursos de ódio e antidemocráticos durante o período eleitoral, já começou a tirar do ar páginas que disseminam supostas notícias falsas. Moraes afirmou que o chamado Ciede chegou a criar perfis falsos da própria organização para, em seguida, como forma de testar o serviço, pedir sua derrubada para as plataformas. Na semana passada, nós já tivemos o primeiro funcionamento prático do Ciede. Foi montado um perfil falso do próprio Ciede, então com a nossa logomarca, com o nome, com uma foto minha, que não fazia jus à verdade, e, a partir disso, como se fosse, isso em todas, em várias plataformas, em várias plataformas, como se fosse realmente um site e, no caso do ex-Twitter, um perfil oficial. Moraes chamou a desinformação de um mal do século XXI. É nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha, que ele tenha acesso a todas as informações possíveis, a todas as informações verdadeiras, que ele possa analisar de A a Z com absoluta tranquilidade para, na hora do voto, ele ter certeza em quem votou. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso centro integrado pretende prevenir. Isso vem favorecendo muito essa integração entre Tribunal Superior Eleitoral, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, para que nós possamos combater esse mal do século XXI, que é a desinformação, que é a utilização da inteligência artificial para criar deepfakes, para atrapalhar a vontade do eleitor. Ana, começamos aí com você, ouvimos o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ele que vai deixar o cargo, vai ficar sob o comando de Carmen Lúcia, mas foi feita a criação, criaram o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, tem uma linha inteira no nome do cargo, que é o CIED, e aí quem vai presidir esse CIED é Alexandre de Moraes. Tem foto? Do quê? Ele falou de foto. Não, eles simularam uma notícia falsa para ver se o sistema iria detectar. Não, ele disse que aparece uma foto. No perfil falso do CIED tem uma foto dele que ele falou que não faz jus. E aí ganhou o risinho tímido do Messias. Do Messias, Jorge Messias e o Lewandowski que estavam ali atrás acompanhando. O Messias com a sua expressão beatífica, eles podiam botar embaixo uma frasezinha assim, eu sou a verdade e a luz, é isso que é o resumo, que resume a discurseira aí do Alexandre de Moraes. Fala mal para o amor, hein? É, né? A discurseira, é isso. Agora, que dia, né, para a gente falar sobre isso? O dia que os arquivos do Twitter Brasil foram expostos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu não diria nem os arquivos do Twitter Brasil, mas as vísceras. As vísceras foram expostas. E qual é o principal nome que está envolvido nessas vísceras da censura do Twitter Brasil? Alexandre de Moraes. É inacreditável, né? Quando ele fala, a liberdade da escolha de A a Z do eleitor. Só que o que ele quis dizer é o meu A a Z. Não é a liberdade de A a Z. Coloca tudo para o eleitor ver. Deixa ele ver tudo, deixa ele ler tudo e ele escolhe o que ele quer. Ele escolhe o que é fake news, ele escolhe... Peraí, isso aqui está muito estranho. Não, isso aqui é verdade. Esse vídeo aqui, deixa eu pesquisar. Não. É o meu A a Z. É o que eu quero que você, eleitor, veja. Não tem de A a Z nenhum nessa fala do Alexandre de Moraes. Lavagem cerebral do mal. Eles adoram, né? É o que o Augusto disse. Fala mal para burro. Lavagem cerebral do mal. O que é lavagem cerebral do mal? É você questionar protocolos médicos? Ou você simplesmente entregar a saúde da sua família ao protocolo estatal decidido por um bando de burocratas e não cientistas e médicos e pessoas envolvidas na ciência? O que é lavagem cerebral do mal? É você pedir por transparência, seja numa votação no Senado, na Câmara, numa comissão, no Parlamento, ou uma eleição de grandíssima importância como uma eleição eleitoral? O que é lavagem cerebral do mal? É você questionar parlamentares? É você pedir respeito à Constituição? Então, é impressionante, Paula, como o balaio da agora... Antes era desinformação, fake news, agora é o balaio da lavagem cerebral do mal. Nesse balaio da lavagem cerebral do mal cai tudo que eles querem combater, que na verdade é a liberdade do povo escolher, do povo questionar. Por que eu estou pagando mais impostos? Por que essa política social aqui vai diminuir a minha liberdade como empreendedor? Por que esse projeto de lei 2630 é dessa maneira e coloca uma mordaça em todos nós? E é isso que eles querem. É isso que eles querem. A institucionalização da censura no Brasil. E se os parlamentares não conseguiram passar o projeto de censura, o PL 2630, exatamente pela liberdade do eleitor de fazer pressão nos parlamentares, eles vão dar um jeito através de canetadas tirânicas para que o brasileiro coloque um zíper na boca e fique com medo de proclamar a liberdade no Brasil e proteger as nossas leis. Pelo brinde de olhar, o Moraes está pronto para resolver uma dúvida de todos os seres humanos. A gente faz as três perguntas básicas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Eu vou soltar uma nota, dizendo assim, nós somos de Marte, viemos de Vênus e vamos para Júpiter. É uma fake news. Como ele sabe o que é fake news e, portanto, sabe a verdade, ele vai contar para a gente, vai resolver este problema. Eu acho que este problema só poderia ser resolvido por um maluco, até agora. A partir de agora, acho que pode ser resolvido por um maluco ou por um ministro do Supremo. Silvio, quero te ouvir também, mas antes vou alertar que nós vamos receber aqui no Estúdio Oeste Sem Filtro o jornalista americano Michael Schellenberg para falar pessoalmente aqui sobre essa descoberta, essa revelação dos arquivos do Twitter. Então, fique conosco logo mais aqui no programa. Silvio. Portanto, serei breve, Paula. Mas, Paula, eu acho que depois das eleições presidenciais, as últimas eleições, talvez tenham sido as eleições o pleito mais tenso, mais acirrado, mais duro, que teve o retorno da censura, conforme a própria ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, admitiu naquele outubro de 2022. O Brasil não precisava enfrentar eleições de novo. Aliás, eleições que estão na base, com uma enorme capilaridade, rincões do país, são eleições municipais para prefeitos, para vereadores. O Brasil não precisava enfrentar com polícia federal e eleição na mesma frase. E o ministro Alexandre de Moraes repete com frequência polícia federal e eleições e democracia na mesma frase. Eu não consigo conceber, não consigo entender isso tudo numa mesma frase. democracia significa liberdade, mais liberdade, para que as pessoas tenham o direito, sim, de escolher. E aí ele consegue responder da seguinte forma, para que as pessoas tenham todas as informações, mas as verdadeiras. Mas quem é Alexandre de Moraes para falar em o que é ou não é verdadeiro? Immanuel Kant, René Descartes, do que ele está falando? Ministério da Verdade, ele vai definir o que é ou que não é fake news? A prática de fake news, ela é deliberada. É quando você publica uma mentira para atingir um propósito. E isso é passível de punição de acordo com o nosso Código de Processo Penal. Você tem uma série de imputações criminais para tudo isso. Você não precisa inventar novos crimes. Você não precisa inventar uma polícia da informação. um Ministério da Verdade. O Brasil não precisa disso. E nós só vamos regressar à normalidade institucional. Eu vou continuar repisando este ponto. A partir do momento em que os ministros do Supremo Tribunal Federal deixarem o papel de artistas, o papel político, deixa isso para lá. Guarda só a Constituição. Eles foram bons professores constitucionais. Alguns escreveram bons livros. Outros não passaram sequer para ser juiz de carreira. Mas alguns sabem o que fazer. É só eles voltarem para a cadeira deles de ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo o resto, de todo o resto. A democracia que o Brasil construiu, a duras penas, mas que o Brasil conquistou, o Brasil cuida com liberdade. E na semana passada, a Revista Oeste comemorou 4 anos de existência. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Não esqueça de deixar a opinião de vocês. O que acharam deste vídeo? É cada uma, né, gente? É cada coisa que a gente vê funcionários brasileiros que possivelmente foram responsáveis pelas imagens vazadas, foram demitidos e provavelmente eram militantes, né? Agora vai ter que pedir o Barbudinho aí para arrumar algum serviço para eles, né? Porque, e aí, foram lá, fizeram o papel ou venderam, né? Ou vender, ou quem fez isso pode ter vendido e por um preço bem salgado. Bem salgado mesmo, rapaz. Agora que eu me toquei, alguém pode ter vendido essas imagens, hein? E aí perdeu o seu emprego, né? Porque houve, eu também acredito que houve uma investigação. Ninguém ali, eu acho que mandaria essas pessoas embora, se não. Houve algum tipo de investigação. Quem tinha acesso às imagens? Como que eles teriam ali as chaves? E acabou vazando isso daí e foi entregue e rodou. Rodou, perdeu o emprego. Vai ter que pedir o emprego para o Barbudinho agora, né? Militante. Deu ruim. Vamos ler algumas notícias aqui. MST volta atrás e diz que publicação sobre Sexta-feira Santa foi inapropriada. Abre aspas, inapropriada. E apaga. Eles chamam isso aqui. Gente, só de falar que foi inapropriada, sinceramente, né? Não, ah... Foi inapropriada isso. É sério. Antes não tivesse se manifestado, né? Alguém mandou eles ir lá e apagar. Só que o pessoal, quando ele é ruim, é uma pessoa ruim, ela não consegue, gente. Ela não consegue esconder o ódio dela. Ela não consegue esconder a raiva que ela tem. Então, aí ela vai lá e... Ao invés de pedir desculpa, ela... Ah, tipo, me mandaram vir aqui pedir desculpa. Aí eu vou postar isso aqui. Qualquer jeito aqui. Que é pra saber que eu tô pedindo desculpa aqui. Não é onde... né? É mais ou menos. Tô pedindo aqui, mas não é o meu pensamento, tá? Isso aqui eu tô... Aí vai lá e fala. Foi inapropriado. Poxa vida. Antes não tivesse feito isso aqui, porque... Agora pegou mais mal ainda do que... Isso aqui pra mim chega a ser pior do que a própria postagem, né? Porque a pessoa poderia ali se arrepender. Mas isso aqui não é uma postagem de arrependimento. Isso aqui recebeu uma ordem de alguém que a gente imagina aí quem foi. E foi lá, apagou e fez essa postagem. Foi inapropriado. Nossa. Agora, transexuais poderão escolher presídios masculinos ou femininos. Olha, os verdadeiros, eu acho que... Eu não sei, né? Não sei. É estranho isso aqui. Pode dar muita brecha pra outras coisas isso aqui, né? Infelizmente, no Brasil tem algumas coisas que não funcionam como acham que iriam funcionar, né, gente? É complicado. Eu vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força, essa ajuda aí. Vou agradecer muito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.